É na Hanley, nós estamos no Texaco. Este é um Texaco no meio do deserto. Paramos na Food Mart. Até que tem movimento, né? No estado de Arizona, terra do John Wayne. Montgomery Cliffs. Uma arrancada do Mustang. Bill Clinton. Olha o robo do Bibi. Estes são os cavalos do John Wayne. Gostaram? Sem ilha, 160 por hora.